Praticamente, acho que na segunda, terceira sessão, aí você foi para o hospital, chegou a internar? Não, porque eu não quis, mas eles quiseram. Para mim, isso é um bom sinal. O pessoal pode achar engraçado, porque eu sei que uma piora, depois vai trazer uma melhor. Eu acredito que todo mundo aqui presente deve concordar comigo. Alguém tiver objeção, por favor, levanta a mão. Ninguém. Ou seja, o que eu estou comprovando? Estou mostrando para vocês. Ninguém gosta de dor. Ninguém. A não ser que ela falasse masoquista, a não ser que a masoquista, que espero que seja isso aqui. Então, quando você passa esse processo, o meu sofrido no começo, é o sinal de que eu estou desbloqueando. Mas, sem esse desbloqueio, você não tem como melhorar. Você pode recorrer, remédio, seja o que for, vai tentando, como ela tentou de tudo, até inclusive a acupuntura. Aí, a pessoa pergunta, mas você também faz acupuntura? Por que a sua acupuntura funcionou e até que outro não funcionou? Aqui está a questão. Eu não estou aqui para vangloriar. Não é isso. Eu estou aqui para mostrar a diferença que está na energia. Está no conhecimento sobre a energia. Eu acredito que muita gente já fizeram acupuntura, mas por que que não deu esse resultado? Essa aqui é a questão. E depois daí, na penúltima, não me lembro que ela chorou. Por que isso? Ela teve uma melhora, ficou uma semana, depois volta, voltou a piorar. Eu sei o que está acontecendo, mas naquele momento era meio difícil para ela compreender. Essa questão de bloqueio para o nosso corpo, eu posso dar um exemplo para ajudar o pessoal a ter uma ideia. Imagina, o nosso corpo são constituídos por dois mil anos, como se fossem doze canalizações que se encontram todos os nossos corpos e esses sistemas estão conectados intimamente com o nosso órgão e vísceras. Então, a taoísta AD classificaram em cinco limites. Ou seja, é um sistema bem complexo.